Voltou a chamar a atenção a performance do presidente americano Joe Biden durante discurso em coletiva de imprensa no final da cúpula da OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte em Washington. Ele mantém a candidatura às eleições americanas e diz ser o mais qualificado para concorrer à presidência. Luciana Rosa. O presidente respondeu às perguntas dos jornalistas sobre os pedidos para que ele renuncie à candidatura, feito por poderosos aliados, como a congressista Nancy Pelosi, dizendo que ele não tem planos de atendê-los, porque precisa terminar o trabalho iniciado em 2020. Biden conseguiu mostrar que ainda é capaz de articular respostas complexas. No entanto, ao responder sobre as qualidades de Kamala Harris para lhe substituir, ele tenha confundido sua colega com seu adversário. Ele disse, abre aspas, veja bem, eu não teria escolhido o vice-presidente Trump para ser vice-presidente se achasse que ele não está qualificado para ser presidente. Declarou o mandatário, hoje com 81 anos. Repetindo a confusão feita apenas horas antes, quando ele trocou o nome de Volodymyr Zelensky pelo de Vladimir Putin, ao convocar o líder ucraniano ao púlpito da cúpula da OTAN. O erro foi corrigido rapidamente pelo próprio presidente. A reação de Zelensky à confusão veio em forma de risos, a da imprensa em tom de preocupação.